Nós conversamos, entrevistamos o secretário de saúde, Jadson Ferreira, esse secretário que há bem pouco tempo vem fazendo a diferença e se destacando nessa pasta tão melindrosa que é a saúde, mas vem dando conta do recado. E eu sempre tenho dito aqui, de que hoje a redenção mostra de forma clara que além de sermos a capital da liberdade, passa a ser hoje na prática a capital do maciço. Isso é fato, secretário? Henrique, isso é fato, hoje nós podemos comprovar com esse evento Redenção sendo a pioneira desse programa que é do governo do estado. Temos aqui hoje o vice-governador do estado, vários secretários, vários prefeitos e aí consagrando a nossa cidade como a capital da liberdade. Essa cidade que passou muitos anos meio que parado no tempo, mas agora o desenvolvimento começa a chegar no nosso município, está chegando indústria, está chegando um olhar do governo diferenciado, um olhar que a redenção merece, a redenção tem sim que dar passos mais largos no futuro. Isso eu tenho certeza que é um trabalho que a gente já começa a ver, é um trabalho concreto, que aí eu já parabenizo o prefeito Bandeira, nós sabemos que isso é esforço dele e agradeço também ao vice-governador, ao nosso governador, ao nosso deputado Domingos Neto, a todas as autoridades que estão aqui presentes e a gente fazendo aqui as honras da casa, atendendo bem, recebendo bem, que nós sabemos que Redenção é a cidade mais hospitaleira, é a pioneira, é a capital da liberdade e agora Henrique, é o sucesso, é rumo a esse sucesso que Redenção está trilhando e eu tenho certeza que não é uma coisa que a gente está sonhando para depois acontecer não, já está acontecendo no dia a dia e só quem tem a ganhar somos nós, são todos os direcionistas. Vamos finalizar essa matéria falando de uma coisa importante, você tem andado no esporte de saúde, você tem feito um monitoramento na saúde, tem conversado não só com os funcionários, mas com os profissionais, na tentativa de dar o melhor atendimento a esse povo que utiliza o sistema de saúde, também mostrando que a saúde vem no rumo certo. Isso Henrique, desde que eu assumi a saúde do município de Redenção, em janeiro ainda do ano, deste ano, eu tirei um dia da semana, da minha agenda, para visitar os postos, visitar, ver a estrutura e mais que isso, conversar com a população. Então, toda quinta-feira, eu tiro esse dia, quando não dá para ser na quinta e na sexta, pego o carro, vou a uma localidade, vou ao distrito, converso com o povo, vejo como é que está sendo feito o atendimento, acompanho de perto e tem dado certo. O retorno da população vem de imediato e eu não posso, enquanto gestor da saúde, estar atrás de um mirô, esperando que as demandas apareçam. Eu sei que é complicado, a demanda hoje da saúde do município de Redenção não é diferente da saúde do Brasil, do Estado do Ceará, tem sim as suas dificuldades, mas eu corro e tento me antecipar para dar o retorno da população da melhor maneira possível e graças a Deus tem dado certo. A gente agradece a participação do secretário da saúde, boa sorte, parabéns e obrigado. Obrigado, um abraço novamente à TV Livest, que é sempre uma parceira incondicional, que está aí lado a lado com a gestão do poder do povo. Muito obrigado, gente.